Não sei dizer Não sabe Não sabe o que Hein? Olha Até estou suspirando De agonia Vamos ou não vamos Falar em nada Tá bem? Sim, sim, está bem, está bem Como você quiser É Você não tem solução De quanto a mim De tanto me chamarem Eu virei eu No sertão da Paraíba Não há quem não saiba Quem é o Olímpico de Jesus E um dia O mundo todo vai saber de mim É Pois se estou dizendo Não acredita Acredito, 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 sim, acredito E A E Obrigado.